Olá! Sabia que a sua altura tem tudo a ver na satisfação na posição de 4? Sim! Você sendo mais alto que a sua companheira, você pode dar mais prazer pra ela nessa posição? Para quem não sabe, a posição de 4, ela nem sempre é satisfatória para as mulheres. Muitas das vezes gera dor e desconforto, justamente porque o órgão acaba encostando ali no colo do útero e gerando dor, desconforto, onde a mulher fica tentando sair da posição ou não agrada muito com aquela penetração. Então isso acontece. E vocês que estão aí assistindo já devem ter passado ou presenciado essa situação. E o fato de você ter uma medida diferente de altura da sua parceira, sendo 20 centímetros ou 15 a mais do que ela. Então se você tem de 15 a 20 centímetros mais alto do que a sua parceira, você consegue satisfazê-la mais? O problema é quando você já tem uma companheira e ela não é 15 centímetros mais baixa. Então nesse caso você tem que compensar essa penetração de uma outra forma. Ou se você é solteira, você tem a possibilidade de escolher. Então se você quer aproveitar mais a introdução, a penetração na posição de 4, você deve escolher, sendo mulher, um homem mais alto. E sendo homem, você deve escolher por uma mulher mais baixa. Para você trazer maestria nessa penetração. Então como que isso funciona? É bem simples. A mulher vai ficar na posição lá de 4, né? Do 4 apoios, o homem vai encaixar. Ele chega aqui, encaixa e ele debruça sobre ela. Quando o homem é muito baixo, ele encaixa aqui e ele não tem um alcance total. Então o rosto dele, supondo que o rosto dele está bem aqui, ele não consegue um alcance lá na cabeça dessa mulher. Por que que é interessante a cabeça dele fazer o encaixe aqui e ainda dobrar sobre ela e conseguir chegar com a cabeça próximo ao rosto dela. É possível uma penetração por trás com beijos. É possível você beijar o pescoço dela, falar coisas gostosas no ouvido dela. E você tem um alcance do seu braço por baixo dela, para manejar os seios dela. Você pega bem nessa parte. Você também consegue estimular os fritórios dela, porque o seu braço tem o alcance total nessa região. Tem aquele também que pode passar o braço por baixo dela, segurar forte, segurar no pescoço dela enquanto está fazendo a penetração. Então a altura é tudo para a satisfação nessa penetração. E desse modo, se você é mais alto que a sua companheira, você faz o encaixe aqui na região da genitária e você tem muito corpo ainda para alcançar o rosto dela, a cabeça dela lá na frente. Coisa que um homem baixo faz o encaixe que ele não tem essa altura. Ele não consegue fazer a penetração e ainda consegue dar um beijo na companheira ou falar baixinho ou aproximar aqui do cangote do pescoço dela. Então o homem mais alto, sendo 15 centímetros até 20, já consegue fazer essa proeza, consegue fazer esse triunfo na hora dessa relação. Então se você tem a possibilidade de escolher um parceiro, quando você está ali na balada, aí você fala assim, poxa, eu gosto tanto daquela penetração ali de quadro e tal, você analisa homens mais altos que você, em torno de 20 centímetros. Estes homens vão conseguir te satisfazer mais nessa posição. Se você é homem, escolha mulheres mais baixas, se tiver opção de escolha, para você mostrar para ela como você é ardente, como essa posição é satisfatória para ela, que você domina bem. Então esse é um truque básico, às vezes dá para a gente fazer, às vezes não dá, porque às vezes a gente quer aquela pessoa que não é compatível com a altura, mas se você perceber que você pode escolher e que se vocês são um casal que o homem é alto e a mulher é baixo, vocês podem usar mais a posição de quatro apoio, aproveitar mais, que há mais benefícios nessa penetração e ela se torna bem mais gostosa quando há essa diferença de altura. Um homem sendo de 15 a 20 centímetros mais alto que a parceira. Então se vocês são assim, é um casal que já é assim, faça mais posição de quatro apoios. E o homem aproveita mais para falar coisas picantes no ouvido, dar umas mordidinhas no cangote, segurar o pescoço enquanto abraça ela bem forte e também faz a penetração, estimula o clitóris, pega nos seios dessa mulher. Tudo isso você tem alcance e com maestria. Gostou dessa dica, né? Você sabia disso? Você já fez, né? Com certeza, se não fez, faça. Eu vou encerrar por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha para essa informação chegar ao máximo de casais possíveis para eles tirarem o aproveito das sensações boas dessa posição. Não deixe de se inscrever no canal e você também pode ser membro e ajudar o canal aqui. A gente quer mais aparelhos, mais microfones para falar com vocês e levar conteúdos com mais qualidade. Então se você pode ser um membro para ajudar o canal e para também ter os conteúdos exclusivos aí para vocês, sejam membro, esteja bem-vindo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.